Com dois ingredientes você vai fazer uma sobremesa linda e que fica simplesmente deliciosa. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. No liquidificador coloque 400 ml de água bem quente, dois envelopes de gelatina sabor cereja. Bate por um minuto, acrescenta duas xícaras de leite em pó. Bate mais um minutinho e agora são mais 400 ml de água gelada. E bota aí embaixo nos comentários, água é ingrediente nessa receita? Unta a forma de pudim com um pouquinho de óleo, coloca sua massa aí de pudim cereja geladeira por 4 horas. Agora é só desenformar, ele já fica lindo assim mesmo. Mas é claro, tem que decorar. Coloquei um pouquinho mais de leite em pó por cima e tá linda, perfeita, cremosa. Gostou? Corre no Serra Azul para comprar os ingredientes. Um beijo da Gi, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí